Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar, vou te Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar, vou te Estou branca na porta, não vou sair tão cedo Até ver Tua glória me tomar por inteiro Me sinto tão seguro quando está por perto Fica mais um minuto aqui no meu secretor E esse é o meu preferido lugar E não há outro dia que irá estar, não, não E esse é o meu preferido lugar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por Ti E esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por Ti